Servidores do Hospital Universitário de Londrina devem realizar agora à tarde uma Assembleia. A categoria pode entrar em greve caso a proposta que muda a gestão dos hospitais universitários seja aprovada na Assembleia Legislativa. Soraya Barros com as informações ao vivo. Boa tarde, Soraya. Oi, Cid, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos do lado de fora do auditório onde será realizada daqui a pouco a Assembleia com os servidores aqui do Hospital Universitário. E o que a gente tem de informação até o momento é que a Suel Sindicato considera que já houve um avanço, foi pedido vistas do projeto pela Comissão de Justiça e ele deve voltar a ser discutido na segunda-feira que vem. E já tem deputado elaborando emendas a esse projeto que tem causado bastante polêmica. Sobre esse assunto a gente conversa com o Marcelo Seabra, presidente da Suel Sindicato. Marcelo, as emendas propõem exatamente o quê? O que elas vão alterar? O que nós soubemos é que o artigo 2º, que trata da criação da fundação que será responsável pelo gerenciamento dos hospitais, antes estava a cargo da CESA, que é a Secretaria de Saúde. E agora, ao que parece, o governo vai permitir que as universidades indiquem essa fundação que ficará responsável. Não é o ideal, porque nós defendemos que seja feito através de concurso público essa contratação de servidores, mas já representa um avanço em relação à proposta inicial do governo. É importante frisar que ainda não foi apreciado na Comissão de Constituição e Justiça, então nós vamos precisar aguardar isso, se de fato vai ser efetivado nessa comissão. O projeto deverá ser encaminhado a semana que vem e a gente vai estar acompanhando. E como que fica em relação às assembleias? Nós já tivemos uma no Ambulatório de Especialidades Clínicas do Hospital Universitário hoje pela manhã, e agora a gente tem outra assembleia aqui no hospital. A possibilidade de greve, ela ainda está em discussão? Sim, o que nós aprovamos na assembleia foi a manutenção do estado de greve. Ou seja, na prática, os servidores não entrarão em greve neste momento. Como ainda está havendo essa negociação com o governo, nós vamos aguardar até a semana que vem. Já tem uma assembleia pré-agendada para quinta-feira, quando então nós estaremos nos reunindo novamente e a partir daí a gente poder tomar uma decisão final. E vai ter mais negociações? Vocês pretendem ainda continuar conversando com os deputados e representantes do governo do estado para tentar alterar então o projeto? É, o ideal para nós é que esse projeto fosse retirado de pauta. Nós entendemos que ele fere a autonomia das universidades, é um atentado contra essa autonomia, mas se não houver a possibilidade da retirada, nós queremos que ele, pelo menos, minimizar os danos que ele causa à instituição e aos servidores de modo geral. Na semana que vem nós estaremos lá, já tem uma audiência pública marcada e a gente vai estar acompanhando. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Cid.